A estrutura muito boa, a estrutura de primeira, que nos dá todo o respaldo para nos preocupar com nada, simplesmente em aprender. Achei que a metodologia é bem didática, simples e nos traz um conforto durante o aprendizado. Sullivan, ele é fantástico, cria uma empatia com a gente de primeira, tem um conhecimento pleno e demonstra isso durante as suas falas, ao passar o conhecimento para a gente, então achei muito bom. A Slack me surpreendeu nesse sentido porque eles apoiam, na parte da venda foi muito bom as informações que foram passadas, muito verdadeiras. No pós-venda, teve um contato, uma preocupação em explicar o local. Foi muito interessante esse apoio da Slack, é muito satisfatório. O valioso do curso, o autoconhecimento, todo o conhecimento de coaching e o que é o coaching puro, verdadeiro e os relacionamentos criados aqui dentro que poderão gerar muitos frutos para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.